Que maldade, que perversidade, mas o som automotivo também é trabalho de honestidade Tô preocupado, não dá para comprar viado, o sustento vem do paredão Vou viver de que então, seu deputado? Não dá para comprar viado, o sustento vem do paredão Vou viver de que então, tô preocupado, não dá para comprar viado, o sustento vem do paredão